Olá pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês esta folha, tá? Essa folha pode ser aplicada em tapetes, tá? Em vários tipos de tapetes, qualquer modelo de tapete você pode ser aplicado, onde você vai aplicar também as flores, tá? Então, eu vou trazer essa folhinha muito fácil de fazer, muito simples, tá? Eu vou usar a agulha número 4, barbante barroco, verde mesclado, tá bom? Então, vamos começar? Começando, então, vamos fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos pegar na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos passar pra dentro com ponto baixo, ó. Agora, vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto, puxa a laçada toda, ó, tudo de uma vez. Então, vamos fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito. Agora, vamos dar duas laçadas na agulha, vou fazer um ponto alto duplo. Puxa duas laçadas, puxa mais duas laçadas, fica duas na agulha, puxa mais duas. Fazer outro ponto duplo. Ponto alto duplo. Puxa duas laçadas, puxa mais duas laçadas e puxa tudo. Agora, vamos fazer três correntinhas. Puxa mais duas laçadas. Pegando aqui, ó, nessas duas laçadinhas com ponto baixo. Ó. Tá vendo? Agora, vamos repetir a mesma coisa desse lado. Dois pontos altos duplo. Duas laçadas na agulha, tira duas correntinhas, duas correntinhas, mais duas correntinhas. Agora, vamos fazer oito pontos altos, normal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois, sete, dois, quatro, seis, sete, oito. Mais um. Oito. Agora, vamos fazer um ponto alto, meio ponto alto, ó. Puxa tudo. E um ponto baixo. Vamos emendar aqui no ponto baixo, o seguinte. Vamos fazer cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Ó. Ficando assim. Essa linha aqui, a gente arremata ela. Aí, pessoal, ficou assim, ó. Essa linha aqui, a gente puxa ela aqui, ó. Não corta, tá? Eu coloco a agulha aqui por dentro. Ó. E vamos chegar lá onde ela está. E vamos arrematar ela sem precisar de cortar. Pronto, aí, ó. Tá arrematadinha, tá vendo? Ó. Ficou assim, tá? Essa folha é muito fácil de fazer. A hora de pregar. Ela vai ficar assim, ó. Você estica ela o máximo, vai ficar legal. Aqui também, nós vamos arrematar o fio. A hora que for pregar, você prega ele aqui de baixo, tá vendo? Primeiro eu colo, depois eu costuro, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero ajudar. E não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, beijo! Olá, pessoal. Hoje eu venho trazer pra vocês essa flor de bico. Tá vendo? Chama flor catavento. Só que, porém, eu coloquei esse bico nela, tá vendo? Fica diferente. Atrás também tem um verdinho, ó. Tá? Pra arrematar. Você pode aplicar essa flor em tapetes, em toalhas, tá? Muito fácil de fazer. E eu fiz essa flor com o barroco rosa mesclado. E agulha 4 milímetros, tá? Então, vamos começar. Com o barroco rosa mesclado, nós vamos fazer... Começando. Vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos prender na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas. Vamos fazer 3 pontos altos. Formando assim 4 pontos altos com as 3 correntinhas. Tá vendo? Ó, ficando assim. Agora, vamos fazer 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho. E fazer 1 ponto alto em cima de cada ponto alto. Ó. Ficando assim. Vamos fazer 4 correntinhas. Vamos virar novamente o trabalho pra direita. Ó. E vamos fazer aqui dentro 4 pontos altos. 2, 3, 4, Faz 3 correntinhas. Vira o trabalho. Faz 1 ponto alto em cima de cada ponto alto. Vamos formar assim as pétalas da flor. Vamos fazer 4 correntinhas. Vamos virar o trabalho. E no meu olhinho, vamos fazer mais 4 pontos altos. Assim, nós vamos fazer repetindo essa mesma coisa. Tá? Até formarmos 8 pétalas. 3 correntinhas. Vira o trabalho. Faz 1 ponto alto em cima de cada ponto alto. 1 ponto alto em cima de cada ponto alto. 4 correntinhas. Vira o trabalho. Vamos fazer. Ó. Vamos puxando pra trás. Vamos fazer de novo os 4 pontos altos. Ficando assim, ó. A medida que for fazer, vai puxando pra trás. Vamos fazer, então, iguais 8 pétalas, tá? Aí, eu volto. Então, já fiz minhas 8 pétalas. Agora, aqui, ó. Nós subimos as 3 correntinhas aqui, ó. Vamos pegar nesse pezinho aqui, tá? Faz as 4 correntinhas. Pega aqui, ó. E faz um ponto baixíssimo. Agora, nesse aqui atrás, ó. Nós vamos subir. Ó. Dá uma laçadinha maior. E vamos andando, ó. Nós temos que chegar aqui. Então, vamos fazendo ponto baixíssimo até alcançar aqui dentro, tá? Agora, aqui, nós vamos fazer uma correntinha. 3 pontos altos. 3 pontos altos. 3 correntinhas. Prende aqui, ó. Vamos fazer o ponto picô. Faz um ponto baixo. Faz, novamente, 3 pontos altos. 3 pontos altos. Ó. Ficando assim. 3 pontos altos. 3 correntinhas. Faz o picôzinho. Mais 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. Prende com ponto baixo. Tá vendo? Passa pro próximo, ó. Próximo aqui, faz um ponto baixo. Faz uma correntinha. E faz 3 pontos altos de novo. 1, 2, 3. 3 correntinha. Prende aqui com ponto baixo, ó. Formando assim o picô. Faz mais 3 pontos altos. 3 pontos altos. 1 correntinha. Prende no mesmo lugar, aqui, ó. Mesmo espaço com ponto baixo. Passa pra próxima, ó. Faz um ponto baixo. Ponto baixo. Faz, faz uma correntinha. E faz os 3 pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar. Ó, vai ficando assim. Assim, nós vamos trabalhar em volta todinho, tá? A mesma coisa, ó. Tá? E no finalzinho, eu volto. Então, já fiz em volta todo. Cheguei aqui, ó. Agora aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui no ponto, a gente começou aquele ponto baixo. Você vem de trás pra frente, ó. E puxa. Faz um ponto baixíssimo. Ó. Tá vendo? Ficando assim. Tá? E faz uma correntinha. 2, 3, 4. Ó. Aqui na próxima. Por mais pertinho, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pega aqui por trás. Faz e puxa. Faz um ponto baixíssimo. 4 correntinhas. Ó. De novo, ó. Pega aqui, ó. Tá vendo? Levanta a pedra. Pega aqui por baixo. Faz um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 4 correntinhas. Ó. 4 correntinhas. Ó. Pega aqui por baixo, ó. Tá vendo? E puxa. Faz um ponto baixíssimo. Tá vendo? E assim nós vamos fazer por toda a volta. Chegando aqui no final, vamos pegar aqui por dentro dessa que já tá pronta e vamos fazer um ponto baixo. E vamos cortar a linha. Agora vamos pegar o barroco verde mesclado. Barroco verde. Ó. Faz uma lançadinha. Aqui por trás, ó. E vamos amarrar a linha. O jeito de fazer eu faço assim, tá? Vamos amarrar a linha aqui. Vamos subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos prender aqui, ó. Tá? Já arrematando essas linhas. Prendendo as linhas junto, ó. Ponto baixo. Tá? Vamos fazer 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos prender aqui de novo com ponto baixo. Vamos fazer 7 correntinhas. E vamos prender aqui ponto baixo. Ó. Ficando assim, tá? 7 correntinhas. 7 correntinhas. 8 correntinhas. 7 correntinhas. Faz 2 correntinhas. Passa pro próximo. Faz ponto baixo. Faz 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende aqui com ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar, ó. E volta todinha, tá? Fazendo a mesma coisa. Tá bom? Cada argolinha dessa, vamos fazer a mesma coisa. 7 correntinha, 8 correntinhas, mais 7 correntinhas. Prende sempre com ponto baixo. No final eu volto. Então, cheguei no final. Vamos fazer as duas correntinhas. E vamos prender aqui com ponto baixíssimo. Tá? Agora vamos fazer uma correntinha. E vamos cortar a linha. Vira a flor. Vamos trazê-la aqui por trás, ó. E vamos arrematar o fio. Passando aqui por dentro, ó. Tá vendo? Agora pega aqui de novo esses dois. Puxa aqui por dentro. Ó. Ficando assim. Então, a nossa flor está pronta. Essa flor pode ser aplicada no tapetes. Tá? Jogo de banheiro. Onde você achar melhor. Tá bom? Então, espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Abaixo no vídeo, tá? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Que eu vou postar mais vídeos, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau. 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 Tchau.